Se a sua verdade não for a minha O papai tava brincando, sabe? O papai tava brincando como? Teu dodói, tá? Hein, mãe? Dá Papai vai comer ela A vovó vai pegar ela Vai comer, vai ligar dela Papai vai pegar ela O que você quer, mãe? Quem? Quem? Vamos ver? Quem? Quem vem?